Ford Ranger 2023, todas as novidades que você precisa saber sobre a nova Ranger. Seja muito bem-vindo ao canal Brutal Automotiva, meu nome é Marcelo e hoje falaremos sobre as novidades da Ranger 2023. Após mais de 5 meses da apresentação oficial da Ranger 2023, a montadora de veículos Ford anunciou que pretende disponibilizar a nova Ranger no mercado brasileiro ainda nesse ano. Segundo a Ford, a Ranger 2023 chegará às concessionárias no segundo semestre de 2022 e será comercializada como modelo 2023 Next Generation. Além de mais bonita, a nova Ranger traz muitas novidades, um visual mais bruto e imponente e parece até mais alta e larga. Segundo informações disponibilizadas pela montadora, não é só impressão. A nova geração da Ranger 2023 tem novas medidas. Ela está com 5 metros e 35 centímetros de comprimento, 1,91 de largura, 1,81 de altura, o entre-eixos agora de 3 metros e 27 centímetros e a nova picape da Ford conta com um ângulo de ataque de 31 graus e o ângulo de saída de 25 graus. A altura em relação ao solo agora de 24 centímetros e a capacidade de imersão de 80 centímetros. As rodas podem ser de 17, 18 e 20 polegadas, dependendo da versão, e possuem diferentes acabamentos, hiperprata, cinza chumbo e também um acabamento preto alto brilho com detalhes diamantados. O design da nova Ranger 2023 é global, ou seja, haverá muito mais oferta por peças e acessórios importados, o que pode incentivar a competição no mercado e acabar reduzindo um pouco o valor das peças paralelas. Isso pode garantir a médio prazo um custo de manutenção um pouco menor. Levando o setor de picapes médias a um outro nível, a nova Ranger Next Generation, como é chamada lá fora, é fabricada na plataforma T6-2. Uma atualização da antiga plataforma T6. A plataforma T6-2 é fabricada na Austrália e estará presente na Ranger 2023 e também na nova Amarok 2023. E a gente tem vídeo da nova Amarok aqui no canal também. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês assistirem depois. Entre as principais mudanças da plataforma T6-2, podemos ressaltar a suspensão traseira, que agora fica para o lado externo do quadro, para o melhor controle do eixo traseiro. As rodas pra na dianteira foram deslocadas 5cm pra frente e ficaram 5cm mais largas. Essa alteração foi pra permitir um maior espaço no cofre do motor e abrir espaço pras futuras atualizações. Muita coisa mudou, entre elas a dirigibilidade. Uma das principais críticas dos proprietários da Ranger era com relação à direção, que era muito leve. Esse problema foi corrigido agora na versão 2023. A direção está um pouco mais firme, dando maior controle e sensibilidade na condução. Outro sistema atualizado foi o sistema de 4x4, que continua com a mesma engenharia, porém agora conta com uma série de sensores eletrônicos identificando o terreno. Ou seja, o objetivo da Ford é fazer com que a Ranger 2023 identifique em qual terreno você está e ajuste automaticamente a configuração do 4x4 para o melhor desempenho possível, evitando que a Ranger 2023 fique atolada na maioria das vezes, mesmo estando sob comando de condutores inexperientes. A caminhonete Ford Ranger 2023 conta com 3 motorizações disponíveis. A 3.0 V6, a gasolina, 2.0 turbo a gasolina e 2.0 biturbo diesel. O câmbio é automático de 10 velocidades na versão topo de linha. As versões mais simples contam com um câmbio de 6 velocidades e ainda não temos a confirmação da Ford, mas há rumores que exista até uma versão manual com 5 marchas para quem precisa de uma caminhonete de trabalho com manutenção simples, como é o caso dos protistas. Com o 0 a 100 de 10.3 segundos, a Ford Ranger 2023 conquista um lugar muito bom à frente das concorrentes das Hilux 2.8, que leva 10.8 segundos, e da Frontier Pro 4x 2.5, que faz de 0 a 100 em 12,3 segundos. E como tudo que acelera também precisa parar, a Ford Ranger 2023 conta com freio a disco nas 4 rodas. Um detalhe interessante é que independente da versão da Ford Ranger 2023 que você comprar, você poderá escolher a motorização, câmbio e alguns outros opcionais. Isso garante que as versões fiquem muito mais versáteis, aumentando as opções para todos os públicos. Agora vamos falar do interior da nova Ranger 2023 Next Generation. E mais uma vez a Ford deu um show no acabamento, com materiais de alta qualidade, baixo ruído interno, combinações de textura e cores elegantes e discretas, o interior da nova Ranger 2023 é muito bonito. No painel de instrumentos, a versão Wild Track, nada de ponteiros, tudo digital. A modernidade chegou na Ford Ranger 2023. O volante tem a pegada muito boa e os bancos continuam bem confortáveis com bastante volume. Um upgrade interessante foi para os ocupantes dos bancos traseiros. Agora na parte de trás, a Ranger 2023 tem portas USB, saída de ar-condicionado e porta-copos. Os bancos traseiros agora também parecem um pouco mais confortáveis para viagens mais longas. O ângulo das pernas de quem vai lá atrás fica um pouco melhor nessa nova geração da Ranger. E uma novidade que ainda não vi ninguém mencionar por aqui, é que atrás e abaixo dos bancos traseiros, a Ranger 2023 possui compartimentos de armazenamento. O destaque do interior é para o acabamento, costuras bem feitas, materiais de qualidade e uma baita central multimídia que controla o carro todo e parece ter saído num Tesla de tão grande. Através da central multimídia de 12 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, ambos sem fio, é possível controlar toda a eletrônica da Ranger 2023. Com todas essas melhorias, a Ford pretende trazer a nova Ranger 2023 ao Brasil para ganhar ainda mais mercado. A Ranger 2023 será vendida em mais de 180 países e produzidas em 5 fábricas ao redor do globo. A Ford revelou que a nova Ford Ranger 2023 foi duramente testada em mais de 5 milhões de quilômetros em condições severas de trajeto e temperaturas que variavam de menos 40 até 50 graus positivos. Após os testes, os engenheiros da Ford asseguraram que a nova Ford Ranger será melhor do que a concorrente Toyota Hilux no off-road e se tornará referência no segmento. Na caçamba da nova Ranger, novidades interessantes. Tomada a 110 volts para ligar ferramentas elétricas, divisores inteligentes no protetor de caçamba para apoiar caibros e madeiras, as medidas são boas. Você poderá carregar até mesmo um pallet com uma empilhadeira da caçamba sem desorganizar as cargas para o transporte. Na tampa traseira, há uma régua para medir materiais e também pontos de fixação para sargentos e morsas. Como se não fosse o bastante, a Ford Ranger 2023 também conta com sistema de iluminação de caçamba e também iluminação 360 graus, que ilumina todo o redor da caminhonete para trabalhos e carregamentos noturnos, onde a visibilidade é muito baixa. Para acesso, o bad step ou degrau de caçamba posicionado na parte lateral traseira da caminhonete ajuda muito. Segundo a Ford, a Ranger será lançada no segundo semestre de 2023, mas ainda não há uma data revelada. Acreditamos que, como os outros lançamentos, a Ford fará o lançamento mais para o final do ano, aproveitando o início do verão que é mais propício para este tipo de lançamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa nova Ranger 2023. Até o próximo vídeo. Seja bom, seja justo, seja legal. Tchau!